Eu acho que nós estamos sendo pasteurizado, porque esfria e esquenta, esfria e esquenta. A previsão do tempo é com ela, Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Exatamente isso que está acontecendo hoje mesmo. O céu amanheceu nublado nesta quinta-feira aqui em Três da Goas. Tivemos até uma garoa logo no início da manhã e há temperatura bem agradável. Para o período da tarde, o sol aparece, mas há previsão novamente de uma pancada de chuva. Aqui e em praticamente todos os municípios da região leste de Mato Grosso do Sul. Em algumas cidades, inclusive, as chuvas podem ser acompanhadas de ventos e também de tempestades, como alerta o centro de monitoramento do tempo e do clima. Aqui em Três da Goas, não está na lista, viu? A nossa cidade não está na lista. Graças a Deus, tomara que venha só uma chuvinha bem leve aí no período da tarde. Mas a partir de sexta-feira, as temperaturas voltam a subir e o calorão promete permanecer aqui em nossa cidade. Então acompanha comigo aqui no painel. Olha só, a partir de amanhã nós vamos ter uma mínima de 22 graus e a máxima de 33 graus. Lembrando que neste verão, muitas vezes, a sensação térmica é bem maior. Podemos chegar aí a 35 graus de sensação. Já o município de Paranaíba, a mínima é de 20 graus com uma máxima de 33 também. Já o município de Aparecida e Taboado, 20 graus de mínima e 32 de máxima. O município de Inocência, vamos ter 19 de mínima e 32 de máxima também. Água clara, então, junto com Três Lagoas, 33 graus a temperatura máxima prevista por lá. E o cenário deve continuar, então, no sábado e também no domingo, sem previsão de chuva e o calorão prevalecendo, como nós vimos na reportagem do Israel Espíndola. E nós podemos ter o verão mais quente dos últimos anos em Mato Grosso do Sul. Vamos saber, então, como é que está lá fora, aqui em Três Lagoas. Você que nos acompanha por imagens pela TVC, canal 13.1, também pela rede social e no nosso portal, o RCN67. Vê aí imagens da rua Eumano Soares. Olha só, bem tranquilo neste momento, na hora do almoço, o céu praticamente nublado, coberto por nuvens e dicando aí que pode, sim, ocorrer uma pancada de chuva no período da tarde. Temperatura 29 graus, podendo, então, chegar até 31 nesta quinta-feira. Continue com a gente, não sai daí não, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.